Esse aí, entrou na faixa, me travou de entrar na faixa, tive que arredar para a esquerda, esse aí do container. Daí quando eu consegui pegar ele para a esquerda, o que ele fez? Olha o outro aí, o que ele fez? Estou brabo, porque eu peguei, dei pisca para entrar de novo, porque atrás tinha uma fila de minha, aí ele não querendo diminuir, acelerou, aí eu dei um pisca, já tinha passado as carretas e voltei para entrar para a direita. Aí ele, a esposa dele, de cara, tu saiu na faixa do nada, tu saiu na faixa do nada, tive que frear para não bater em ti. Daí quando eu fui para a esquerda, queria voltar para a direita, já estava 80 por hora, e tu acelerou. Atrás de mim tinha uma fila, com pisca ligado, e tu não deu moleza, passou as duas carretas, eu botei para a direita. Ficou brabo, abriu o ouvido, falou, eu digo, tu deveria ter olhado para entrar para a faixa. Não pegar e entrar e achar que as pessoas atrás tem que ir mais aqui parar, frear em cima da faixa. Daí quando eu consegui botar para a esquerda, ele pegou e acelerou. E aí eu querendo voltar, porque eu estava atrapalhando já, uma fila atrás de mim, colada em mim, né, ele acelerou. Aí eu acelerei, foi aos 80, passou as carretas, vim para a direita. Ficou brabo, teve que frear um pouquinho, né? Não é, mas que isso? Falei, cara, tem que olhar mais para quando sair na faixa, ver se vem caminhão, e não sair assim, atrapalhar todo o trânsito. Ficou bravinho, peguei o celular e ele se mandou na frente. Ficou bravinho, peguei o celular e ele se mandou na frente.